olha só, esse portão aqui, a gente vai fazer uma reposição, o ferrugem comeu a parte de baixo todinha a gente vai tentar dar um jeito aqui já fiz os cortes aqui, essa parte aqui foi a que foi removida, já estava toda estragada vou tentar fazer aqui uma revitalização, vou botar aqui para o meu cameraman filmar aqui estou retirando aqui essa parte que está toda cheia de ferrugem porque fica mais fácil de remover, aliás de soldado, a solda pega legal e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto